No momento em que qualquer matéria que não seja positiva para a imagem de um governante, como essa matéria do Caio, efetivamente, não era positiva para a imagem do Crivella, mas no momento que isso acontecer e o governante pedir a cabeça do repórter e o jornal, de forma pusilânime, entregar a cabeça do repórter, isso é um atentado gravíssimo à democracia e à liberdade de imprensa. Não está nada editorializado a matéria, mas desagradou ao prefeito Crivella porque mostra um quadro de caos na saúde. E ele que dizia que a cuidar das pessoas durante a campanha não ficou em situação muito cômoda.